Música 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 Eu sou um lugar, você quer me colocar, quer me fazer senhores de graça E eu não sou de reivindicar, mas eu vou te escondar Daquilo que você vai mostrar Hoje, você vai sentir na pele do que é graça da erva Colocar no meu pé é uma grama de finaça Quando ser combinado eu vou parar, só pra ganhar cigarra Hoje, não vai ter cabelo arrumado na cabeça No rumo, no seu quarto, não de campanheira Quando ser combinado eu vou parar, só pra ganhar cigarra A pele me escuta, você quer me colocar, quer me fazer senhores de graça E eu não sou de reivindicar, mas eu vou te escondar Daquilo que você vai mostrar Hoje, você vai sentir na pele do que é graça da erva Colocar no meu pé é uma grama de finaça Quando ser combinado eu vou parar, só pra ganhar cigarra Hoje, não vai ter cabelo arrumado na cabeça E aí